Olá, professor. Muito obrigado. Bom dia, em primeiro lugar. Quero te agradecer por ter tido a disponibilidade de estar gravando comigo hoje. Estou muito satisfeito. Obrigado, Diego. Obrigado. Tomara que a gente consiga aqui alcançar todas as pessoas que acompanham o seu trabalho. Você que é um planejador financeiro também. Eu acredito que é importante que o assunto fundos imobiliários seja segmentado. Então, o meu objetivo aqui, quando você me convidou para fazer a live, eu falei, levanta as dúvidas do seu público e eu me comprometi com você a responder todas elas. Mas, claro, sempre lembrando que se algum de vocês ainda seguirem com algumas dúvidas adicionais, sempre será um prazer a gente poder fazer uma versão 2, uma versão 3 aqui para continuar levando o assunto fundos imobiliários para todo mundo. Então, estou à sua disposição. Muito obrigado pelo convite e vamos em frente. Muito obrigado, de verdade. Não, realmente surgiu muitas dúvidas aqui porque é um mundo assim. Quando a gente começa a estudar um pouco mais e até aprofundar um pouco no assunto, você percebe que é um mundo e ele é diferente de ações. Ele é diferente de ETFs. É um ativo diferenciado. Então, tem suas próprias características, vamos colocar nessa forma. Então, mas eu gostaria só de me apresentar um pouquinho para o pessoal também me conhecer. Eu tenho certeza que todos já te conhecem. Mas, meu nome é Diego de Ramos Moraes. Sou planejador financeiro. Atuo melhorando a qualidade de vida das pessoas, fazendo elas viver de uma forma melhor, gastando com mais inteligência. Então, depois eu posso deixar minhas redes sociais. Quero te agradecer, Barone, por essa oportunidade. Novamente. Legal. Eu gostaria de iniciar, professor, já comentando aqui sobre uma das perguntas que me mandaram, que foi o seguinte, que eu juntei em uma só, vamos dizer assim. Muitos brasileiros investem em imóveis e enfrentam diversas dificuldades. Inclusive, foi o meu caso, professor. Durante dois anos, eu tomei conta dos imóveis da minha mãe e eu tive inúmeras, inúmeras dificuldades. Como atraso no pagamento dos inquilinos, despesas extras, as necessidades de encontrar novos inquilinos quando o antigo sai, e o pagamento de imposto de renda, por exemplo. Para ter ali um retorno entre 3% a 6%, no caso dos imóveis residenciais, se eu estou falando uma média, é claro, tem gente que pode vir aqui e falar, mas eu consigo. É claro que a gente está falando uma média. E comerciais, na casa dos 0,6% até 1%. Além disso, quando vendem esse imóvel, a gente tem que, obrigado a pagar o imposto em determinadas situações, tem taxas, tem comissão de corretor, dentre tantas outras coisas aqui que eu não citei. Já nos fundos imobiliários, quando um imóvel é vendido, o valor é distribuído como dividendo para os investidores, isente de imposto de renda, e não há aquelas dificuldades mencionadas acima, além de proporcionar exposição a vários outros imóveis, etc. Ou seja, há muitas vantagens em comparação aos imóveis físicos. Então, a primeira coisa, depois dessa longa introdução, é onde está a pegadinha? Se é que existe alguma? Porque parece bom demais. Vamos lá, a pergunta é ótima, está tudo dentro de um contexto, então deixa eu explicar aqui, vamos lá. A primeira questão que a gente precisa entender é que investir em fundo imobiliário, a natureza é a mesma, do mundo imobiliário real, mas com características diferentes. Então, quando você vai lá e compra um apartamento, que seja para investir, e você compra um imóvel comercial também para investir, para se apropriar daquela renda, daquele fluxo de aluguel, você é dono realmente de toda a negociação, você tem o controle de todas as negociações ali que acontecem. Então, está tudo na mesa. Da mesma forma também que você vai ter todas as responsabilidades com aquele imóvel também, de exemplos de recorna, manutenções, todo o desenrolar ali do contrato, a questão jurídica, você tem uma série de obrigações também. Mas você tem o controle. A escritura está ali na gaveta do seu escritório, está tudo certinho. No caso de fundo imobiliário, a natureza é a mesma que a imobiliária, porém, ele é um produto no mercado financeiro. Então, eu acho que a grande pegadinha é as pessoas que vêm do mundo real, com uma concepção de valorização das coisas, de oscilação de preços das coisas e de controle das coisas e querem fazer com que o fundo imobiliário também se comporte dessa forma. Então, o fundo imobiliário, ele não vai subir e valorizar igual o imóvel real da esquina da quadra que você mora. Você não vai ter a opção de escolher os locatários ou não conforme você tem a opção quando você é dono do imóvel. Então, existe um gestor profissional contratado, que é um prestador de serviço do fundo, em que ele vai tomar decisões de investimentos. E aí, onde começam, talvez, esses choques de realidade, porque você, talvez, tomaria uma decisão diferente. Por isso que, hoje, o mercado de fundos imobiliários é muito acompanhado, vigiado e questionado o tempo todo. Então, toda vez que um gestor compra ou brinde ou imóvel, faz alguma movimentação, os ambientes que discutem fundo imobiliário, que sejam canais, perfis, fóruns, grupos de WhatsApp, eles borbulham porque cada um quer dar o seu pitaco ali dando a sua opinião. Então, eu acho que a grande pegadinha é você sair do mundo que você tem total controle e no mundo que, embora o fundo tenha gestão ativa, você é passivo ali. Então, você não tem muito o que fazer. Por outro lado, você tem vários benefícios. Você tem uma intimidade maior de imóveis que você acessa no fundo, que você não acessaria na vida real, seja por valores, seja por alcance mesmo, no meio de negociação, que você não faria parte como pessoa física em geral. A única coisa que eu queria corrigir na sua pergunta é que quando um fundo imobiliário vende um imóvel, ele distribui para os cotistas, ele distribui o lucro para os cotistas. O principal volta para que ele possa comprar um novo imóvel. Então, só para não ficar claro. Até tem a possibilidade de distribuir para os cotistas, mas isso não seria um rendimento, seria uma amortização. Então, às vezes, vai ser um fundo pequeno, ele tem lá dois, três imóveis, aí ele vende um imóvel e fala assim, olha, nós não temos pretensão de crescer, então eu vou pegar aí sim o principal e distribuir como amortização. Então, você tem literalmente uma redução de capital no fundo. Mas aí vai sem pagar imposto também. Exato. Aí, lembrando sempre que no caso do fundo imobiliário, você tem esse veículo isento, em casos de amortização, você tem algumas particularidades, eu não quero entrar no detalhe, mas quando você vai com essas amortizações, você tem que mandar o seu preço para a administradora, via de regra, para que ela possa se certificar que você não tem. Então, é uma coisa mais individualizada. Então, se naquele valor que está amortizado, dependendo, de novo, não quero entrar em detalhes técnicos, mas tem um processo, eu diria, operacional. Lembrando que isso é muito, muito, muito mais exceção do que regra. Sim, sim, sim. Os fundos que são mais populares, eles crescem quando vendem imóvel, eles não têm a intenção de amortizar, pelo contrário, eles, às vezes, já usam aquele capital para outras obras do fundo, enfim, é um ciclo diferente. Sim, e aí eu coloquei outras aqui, tudo relacionado a essa introdução, que é, por que, que algumas pessoas também fizeram e eu juntei, por que não migrar, então, majoritariamente os investimentos das pessoas que primordialmente gostam de imóveis, para fundos imobiliários? É porque nem todo mundo está preparado para oscilação de conta. Então, assim, se você compra um apartamento que você pagou 500 mil reais no bairro aí da sua casa, onde você mora, assim, na sua cabeça é 500 mil e pronto. Você não vê ele flutuando, Hoje é 490, amanhã é 410. A gente não vê isso, né? É, às vezes você não vê isso, né? Então, não tem tantas negociações, não tem a liquidez que vai marcar o preço, né? E se, porventura, nessa mesma quadra alguém vender um imóvel equivalente por 450, 480, você vai encontrar mil desculpas para falar que isso era melhor porque estava no andar mais alto, porque o seu estava mais reformado, que o seu estava mais conservado. Então, assim, agora quando você vem para o fundo imobiliário, são as outras pessoas colocando preço nas suas coisas. E aí, onde dá esse choque de realidade? Então, eu paguei 100 reais na cota e agora a cota está 90, você tem que aceitar isso, porque é o que estão negociando no mercado, entendeu? No caso do seu apartamento que você comprou, você simplesmente despluga, desconecta dessa realidade. E ainda que o mercado realmente caia para 450 na quadra da sua casa, você abraça a escritura e fala, bom, eu não vendo. Agora, no mercado de fundos imobiliários é muita gente, é muita liquidez e aí o lado psicológico, o comportamental de muitas pessoas fala mais alto e aí sim, essa é a grande diferença na minha visão. Inclusive, um dos meus clientes comentaram assim comigo, eu tive uma experiência muito ruim com fundo imobiliário. Aí eu, não, me explica, me conta aí que eu quero levar isso para o professor Baroni. não, eu já tive experiência que eu comprei uma cota, agora eu não me lembro exatamente o valor, mas o exemplo é, você já deve ter ouvido isso, a 11 e hoje está a 9. Para, agora, para esse, e eles continuam me pagando dividendo mensalmente, está certinho, mas esse dividendo que ele me paga mensalmente para voltar aos 11, né, o que eu perdi, vamos dizer assim, levaria às vezes dois anos, vou colocar dessa forma. É, mas só que ele está considerando que a queda do 11 por 9, ele não está contextualizando, né, ele não está contextualizando uma série de coisas, ele não está contextualizando que o rendimento que ele está recebendo, se ele continuar comprando esses dois anos na cabeça dele, cai para seis meses, às vezes, entendeu? Então assim, infelizmente as pessoas querem que, igual no mundo real, você vai lá e faz uma compra direta num imóvel e aquele imóvel está travado um preço na sua cabeça. Sim, sim. No caso dos fundos imobiliários, você não faz uma compra direta, definitiva e nunca mais compra, pelo menos não é para isso que serve o veículo, né, então assim, se eu comprei a 11, eu vou comprar 10,90, 10,70, 10,40, 10,30, 9,80, 9,50, desde que o fundo continua bom, está tudo certo, porque essas quedas que a gente tem visto mais recentemente, entre aspas, nem tão mais recentemente assim, na verdade, os imóvelhares, eles deram uma subidinha em 2021, depois estão bem deslizando, justamente porque os juros estão altos, só que no mundo real, os juros começam a subir, acontece um efeito, às vezes, até ao contrário, algumas pessoas falam assim, nossa, estou com medo da economia, eu vou me proteger, eu vou proteger aonde? Vou comprar um imóvel. No caso dos fundos imobiliários, ao contrário, as pessoas vendem um imóvel para ir para o CDB do banco, então assim, é perfeitamente esperado que isso ocorra, aí cabe, eu já falei essa frase no meu canal, mas não custa repetir aqui para você, até para o seu cliente, o que eu mais, talvez eu esteja sendo aqui retórico, mas assim, o que eu já vi várias vezes, não é que eu mais vejo não, o que eu mais vejo são bons exemplos, pessoas que realmente entenderam o produto, mas o que eu já vi várias vezes e continuo vendo como você acabou de retratar, são pessoas que começam a investir pelo motivo errado e param de investir pelo motivo errado, que é o tipo do caso do seu cliente com todo o respeito a ele. Sim, sim, sim. Se algum dia ele for voltar, pode ser que não volte nunca, mas se algum dia ele for voltar, eu tenho convicção que você junto do trabalho que você faz aí vai talvez formatar melhor o produto para ele. Muitas das vezes eu vi fundos de mobilidade, aí sim, muitas das vezes, sendo vendido de maneira equivocada, sendo vendido como um produto de renda fixa igual a imóvel que só anda pra cima, entendeu? Porque no mundo real a gente fantasiou isso que o nosso imóvel só valoriza. E também não é, tá? E assim, ele não só sobe, não tem isso, né? É, então, só que, por que que na nossa cabeça o imóvel real só valoriza? Porque quando ele desvaloriza, você não se interessa pelo assunto. É, exatamente. Ele te protege, não, por esse valor eu não vendo. Eu desafio todo mundo que nos ouve aqui. Se você mora num prédio que tem apartamento de 500 mil reais, você pagou 500 mil. Se alguém falar assim, nossa, o sujeito lá do oitavo andar vendeu por 400, eu nunca venderia por esse valor, eu jamais, eu não, é um absurdo, deve estar precisando de dinheiro que eu tava mudando pra outro lugar, nunca, ele vai arrumar mil desculpas. Agora, no home broker, isso acontece todo dia e as pessoas simplesmente ignoram. E agora sim, você, e aí eu até compartilho em algumas, algumas coisas que você fala, eu já, né, já compartilho desse sentimento, mas a pergunta tá aqui e eu sou obrigado a responder, a te perguntar pra você responder. você acredita que os fundos imobiliários no Brasil ainda são uma classe de investimentos tá aqui mal compreendida, eu quero colocar totalmente mal compreendida para muitos? É, é uma pergunta difícil porque nós temos hoje, eu diria, vamos considerar fechamento do ano, eu acho que a gente vai fechar num número muito perto de 3 milhões, porque já são quase 2,800, né, e o boletim ainda tem aí uma defasagenzinha e ainda temos mais alguns meses pela frente. então potencialmente a gente deve terminar perto de 3 milhões de investidores. Tá crescendo, então assim, se você virar pra mim e falar assim, Valorio, a gente tá aqui fazendo uma live, batendo um papo sobre fundos imobiliários, muita gente critica, etc, mas vamos olhar para os dados, chega todo mês cerca de 40, 50 mil novos investidores. Então assim, o que eu acredito é que a quantidade de pessoas que se decepcionam são menores do que a quantidade de pessoas que realmente aprenderam ou que realmente entenderam que é um projeto de vida de aposentadoria o fundo imobiliário. É que as pessoas querem uma bala de prato. Eu comecei a investir em 2021. O meu foco é longo prazo pensando em aposentadoria. O sujeito tem lá 30 anos de idade, 32. O que que acontece? De 2000, vou te dar um dado meio curioso. No final de 2021 para início de 2022, a taxa de juros pulou para dois dígitos. Então se a gente considerar 22 inteiros, 23 inteiros e vamos terminar 24 com dois dígitos, não vejo a menor chance disso baixar para dois dígitos em 2024, 2025, quem sabe? A gente está indo para três anos de juros em dois dígitos. Aí você vira falando e fala nossa, mas isso é assustador, é muito assustador. Você ganhar de um CDI de 10% ao ano, 10,5%, é muito difícil. Muito difícil. E aí, mesmo assim, você tem muitos investidores que estão enxergando o valor. porque estão entendendo que nessas horas se você vai montando uma carteira com retorno sobre capital investido, líquido de imposto de renda interessante, mesmo que seja no nominal parecido, mas no real é diferente. Porque as pessoas ainda não conseguem entender que um shopping center, um galpão logístico, enfim, um supermercado, ele só vai capturar essa valorização que você, Daniel, está vendo, Diego, desculpe, você, Diego, está vendo aí no seu bairro, ele só vai capturar isso quando os usos caírem, porque o fundo imobiliário é precificado com uma comparação direta com taxa de desconto, com NTNDs, enfim. E como essas taxas estruturalmente estão muito altas há três anos, na hora que o sujeito senta lá, o avaliador senta para fazer quanto vale esse shopping, quanto vale esse galpão, ele projeta o fluxo e traz uma taxa de desconto, traz a valor presente com uma taxa de desconto. as taxas estão elevadas, então, não consegue ver isso. Mas lá no bairro da sua casa, se você conversar com os empreendedores, veja quanto que eles pagavam no cimento, no concreto, no arco, lá em 2019, tudo, e quanto que eles pagam hoje para construir o mesmo prédio. Veja quanto que eles pagavam no terreno lá em 2019, antes da pandemia, e quanto que eles pagam hoje. Então, lá no mundo real, na economia real, isso tudo já se resolveu, tanto que agora a gente está entrando, eu diria, até num certo platô. Eu não vejo hoje as valorizações imobiliárias no mundo real tão agressivas assim mais, como foi de 2020, 2021 para cá. Já no caso dos fundos imobiliários, a gente está tendo um caso meio que invertido. Como ele é um produto que é um instrumento financeiro com lastro real imobiliário, a gente não conseguiu ainda capturar isso, então esse gap está fechido, deve fechar em algum momento. Parece que demora mais para chegar isso no fundo. É como eu acho pouco provável o apartamento de 500 mil baixar para 280, eu acredito que é mais provável os fundos imobiliários recuperarem esse gap. Então, eles vão ter que se encontrar, porque não dá para você conviver com um gap tão grande assim. Sim, sim. Outra questão é, em março de 2024, a B3 divulgou que cerca de 99,65% dos investidores de fundos imobiliários são pessoas físicas, ou seja, praticamente a esmagadora maioria. Podemos esperar que, caso os investidores institucionais comecem a investir em fundos imobiliários, haverá uma grande valorização das cotas? Qual que é a sua perspectiva sobre esse panorama e o que falta para isso acontecer? Eu acho que essa pergunta é complexa de ser respondida. Bem sinteticamente, primeiro, esse número de quase 100% é que eu acho que eles devem estar pegando em quantidade, mas quando você pega em fatia, salvo engano, pessoa física é mais ou menos 70% em 4%. Mas ainda muito. Ainda muito. Ainda muito, exato. Mas se você virar para o exemplo assim, ah, os institucionais vão chegar, vão ter uma grande valorização? Eu acredito que não. Eu acho que assim, os institucionais chegando, investidores estrangeiros, tem muito, uma parcela que está crescendo muito é de investidores estrangeiros, mas não a pessoa física estrangeira, são os fundos de índice internacional e que passam a ter fundos imobiliários na carteira. Então, tem alguns fundos aí em que esses estrangeiros, através de fundos de ETFs, fundos passivos, eles têm uma parcela significativa do fundo. Eu acho que o que vai acontecer é que a gente vai ter mais profundidade de book, ou seja, se você quiser vender algumas dezenas de milhões ou comprar algumas dezenas de milhões, isso tende a ficar mais fácil, você tem mais liquidez. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ter mais governança e transparência, porque a partir do momento que você tem fundos de pensão, fundos de ETFs internacionais, investidores institucionais mesmo, fundos multimercados, tudo, comprando, eles tendem a puxar a régua de transparência e governança, que já está acontecendo. Então, eu diria que o que a gente vai ganhar em termar mais investidores institucionais, estrangeiros, etc., não é grandes valorizações, mas é realmente deixar o produto mais robusto, entendeu? Então, isso já vem acontecendo nos últimos, eu diria, dois anos, isso tem se intensificado, então, essa é a minha visão. Agora, a valorização, Diego, não adianta a gente tampar o soco a peneira, a valorização, ela só vem, eu outro dia estava gravando um podcast, eu falei isso e vou repetir aqui para você, eu falo que existe um remédio muito forte chamado juros baixos. Enquanto a gente não tiver juros abaixo de dois dígitos, por talvez aí um, dois anos, a gente não vai ver essas cotas realmente valorizando, então nessas horas é a hora de você acumular cotas e aumentar a sua renda passiva, olhar mais para a renda do que para o patrimônio. Quase no dado momento que você tiver realmente uma invertida de juros, aí vai ser momento em que você vai ver o seu patrimônio valorizar muito e na hora que você for comprar, o dividend yield vai estar mais amassado porque a relação de preço e dividendo vai mudar. Então, é isso. Em relação a isso que você comentou, quando ali, alguns anos atrás, a gente pode pegar os relatórios dos fundos imobiliários, era completamente diferente. Então, já, com certeza, já melhorou muito. Os relatórios hoje já vêm bem mais completos, uma coisa bem mais detalhada. antigamente aí não era muito assim, não. É, eu acho que assim, eu diria que há 15 anos atrás era mato alto demais, há 10 anos atrás a coisa começou a melhorar muito e há 5 anos para cá aí sim melhorou bastante. Mas ainda tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu acho que alguns pontos nos relatórios gerenciais ainda são alguns desafios. Então, nem todo mundo, por exemplo, eu gosto de falar do guidance. Qual que é a prejuição de distribuição para os próximos 3, 6 meses, um ano que seja? Então, alguns já começaram a vencer isso, outros ainda não. Alguns gestores ainda têm uma certa dificuldade de se comunicar com aquilo que é efeito recorrente e não recorrente. Então, às vezes, o fundo vendeu um imóvel e está distribuindo um grande capital ou fez uma compra parcelada ou tem uma alavancagem. Às vezes, não consegue se comunicar muito bem o que é real mesmo, o que é a gordurinha ali, a espuma. Então, mas são coisas que o tempo vai fazendo o serviço. Já tem outros gestores que já estão conseguindo se comunicar muito bem quanto a isso. Então, é uma questão de régua. Um gestor vai puxando aqui, outro vai de lá. E grande parte do meu trabalho é nesse sentido de conversar com os gestores, já que eu tenho uma boa interlocução com eles, de fazer, olha, essas dúvidas aqui estão chegando, é melhor você melhorar a comunicação aqui, outra ali. E eles vão aos pouquinhos. É porque essas coisas não acontecem de maneira bruta. Afinal de contas, são gestoras em sua grande maioria grandes, que tem toda uma necessidade de compliance e de replicação também para outros relatórios. Então, pensa comigo. se o fundo tem cinco produtos na prateleira, eu vou lá e peço para ele de um, porque é a nossa zona de interesse aqui nesse um, outros são menos relevantes, ou a gente não tem tanto interesse assim, mas para eles é importante. Então, ele fala, se eu fizer para um, tem que fazer para todos, e para fazer para todos, a gente tem que discutir mais, porque são times diferentes. Então, tem essas derivadas que muitas das vezes a gente também tem que saber respeitar. Afinal de contas, cada um tem a sua governança interna. Então, a gente não pode, imagina que você, enfim, não dá nem para dar um exemplo aqui, mas sei lá, você vende um determinado produto em que você coloca alguma coisa nesse produto que é uma proteção contra, sei lá, alguma coisa que, é um produto verde ali que protege contra alguma coisa da natureza. Aí você tem mais outros três, quatro produtos, você só faz um e não faz os outros três. Ou seja, você cria um canibalismo dentro da sua própria empresa. Então, você tem que pensar de uma forma de implantar o verde em todos. Ou seja, você vai proteger contra o meio ambiente nos produtos da sua prateleira e não isoladamente. Então, é isso. Eu tenho uma outra pergunta que é interessante. Aí, eu sei que você, no último bate-papo nosso, você demonstrou uma pessoa otimista, mas eu quero inverter aqui o papel e trazer seu ponto de vista pessimista, mas também um otimista. Perguntaram aqui como você enxerga o mercado de fundos imobiliários no Brasil nos próximos dez anos, visto pelos olhos de um pessimista e de um otimista. Quais tendências você observa para o futuro dos fundos imobiliários nos próximos anos? E, recentemente, surgiram. Agora, o Fiagro. Será que tem espaço ainda para uma novidade aí no setor? Por exemplo, sei lá, talvez de... Bom, vamos começar aqui, lembrando. O Fiagro eu não acompanho tão de perto assim, mas o que eu acompanho é o suficiente para perceber que existe realmente uma avenida de crescimento no agro muito grande. A questão é que, como todo mercado, ele começa muito pulverizado, onde todo mundo otimista demais, aí a ficha de um, vamos usar o português, a ficha de um e o outro vai caindo, o pessoal vai vendo que não é bem assim e eu acho que existe uma convergência natural, uma seleção natural. Isso também já aconteceu em fundo imobiliário e no Fiagro já aconteceu até muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, acho que já está acontecendo essa seleção natural e possivelmente os próximos cinco anos do Fiagro, na minha visão, vai ser melhor do que os primeiros cinco. Entendeu? Então é exatamente isso. Com relação ao fundo imobiliário, vamos lá, duas visões, uma otimista e uma pessimista. Vamos começar pela pessimista. Não, vamos começar pela otimista que, consequentemente, a pessimista vai ser uma derivada dela. A otimista é juros baixos de dois dígitos e aqui eu não quero ser muito exigente, não. Não precisa ser juros em seis de novo. Mas se você tem um rio de oito, oito e meio, uma NTNB de quatro, quatro e pouco, eu acho que o fundo imobiliário, assim, ele vai multiplicar a quantidade de investidores e de ativos de uma maneira, assim, extraordinária. E por que eu digo isso? Porque hoje, já, Diego, as grandes negociações imobiliárias já estão esbarrando em fundos imobiliários quase que obrigatoriamente, assim. Ou eles são consultados, eles estão na mesma negociação, eles estão efetivamente convertendo aquela negociação. Então, eu acho que o modelo de negócio de fundo imobiliário já alcançou as mesas de negociações imobiliárias no país. Claro, acontece bastante coisa fora desse ambiente, acontece ainda, mas eu acho que as grandes, as principais, aquelas que realmente chamam mais atenção, tem passado por fundos imobiliários. então, eu acredito que ainda nós temos uma avenida de crescimento enorme, porque o mundo imobiliário, ele é muito, muito vasto. E hoje, quantas e quantas e quantas e quantas empresas que têm imóveis nos seus balanços, imobilizados, e que poderiam fazer um contrato de sales back com o fundo imobiliário, uma operação fantástica. Então, imagina que você tem uma empresa que é um escritório muito bem localizado na cidade, um galpão muito bem localizado na cidade, uma área, vamos falar assim, algum imóvel que é muito bem localizado, eu gosto muito de falar, às vezes, dos imóveis educacionais, que há alguns imóveis educacionais que estão nos centros urbanos e que são excelentes ali, e que eu pergunto, eu gosto de falar, às vezes, educacional, porque eu sou professor, até hoje eu ainda dou aula, e às vezes eu falo assim, nossa, o negócio dessa escola não é imóvel, o negócio dessa escola é contratar bons professores, e às vezes tem um imóvel no coração da cidade que vale milhões de reais e o sujeito pode estar pegando crédito rotativo no banco para pagar a folha de pagamento, então assim, para fazer a folha de pagamento, claro que eu estou sendo exagerado um pouquinho, mas é só para fazer essa reflexão, então, esses imóveis podem estar dentro de fundos imobiliários, então o imóvel vale lá, sei lá, 50 milhões, você pega esses 50 milhões, limpa bem o seu balanço e paga um aluguel todos os meses para o fundo, e você ainda vai abater isso como despesa, então isso vai gerar uma eficiência fiscal para você também, então tem uma série de questões positivas, eu estou dando um exemplo aqui, mas isso poderia se replicar em várias frentes aí, então eu vejo essa avenida imensa, otimista, eu acho que os fundos vão ficando cada vez maiores, cada vez mais populares, mais acessíveis, mais com melhor governança, melhor transparência e se os juros ajudarem e a gente tem essa avenida para explorar, essa é uma visão otimista, uma visão pessimista, realmente Brasil desanda, juros não ficam nesses dois dígitos muito tempo, inflação começa a incomodar, eu acho que a gente não está num cenário de explosão de inflacionária para a gente ter aqueles momentos que a gente viveu lá na década, sei lá, de 80, 90, ou alguns países aqui na América do Sul viveram recentemente, eu não vejo esse caminho para o Brasil, mesmo num cenário pessimista, mas vamos imaginar a inflação muito mais alta do que a gente gostaria, mas não tão interinflação, vamos imaginar juros altos e o pior do cenário seria a volta desse assunto de tributação, esse assunto já foi superado duas vezes de 2021 para cá, então é um assunto bem pacificado, mas esse seria um cenário pessimista, juros altos, inflação alta, volta da pauta de tributação, esse seria o pior cenário também. Sim, eu até, já que você comentou nesse assunto, tem uma, tem três perguntas aqui relativas que eu agrupei que são relativos à inflação, e eu já então gostaria de entrar nelas, algumas pessoas, Barão, dizem que o valor das cotas dos FIIs não conseguem acompanhar a inflação ao longo do tempo, a gente ouve muitas coisas por aí, gostaria da sua visão sobre essa... Essa é uma crítica recorrente por um ponto de ancoragem que as pessoas fantasiaram na cabeça, primeiro, não tem nada, por isso que é renda variável, não tem nada que diga que a cota de um funel brilhado vai acompanhar reloginho a inflação todos os meses, isso não existe, né, e é infantil até pensar isso, por quê? Porque o mercado secundário, ele vai filtrar, principalmente de acordo com esses elementos que eu falei no início do nosso bate-papo aqui. Agora, o que você deveria olhar e falar assim, mas e o valor patrimonial? Esse deveria valorizar pela inflação. Depende, se fosse um produto puramente imobiliário eu até concordo, porque você ia fazer o custo de reposição, o custo de obra, aí tudo bem. Só que na... Vou repetir, na hora que um avaliador contratado, terceirizado, independente, vai fazer uma avaliação de um imóvel, ele joga os fluxos projetados e traz o valor presente com uma taxa de desconto. A taxa média nos últimos 10, 12 anos aqui no Brasil é de quase 9,5 de Selic, entendeu? A taxa da NTNB média foi 5,40 nesses últimos anos, de média. Então, quando você imputa esses valores numa planilha, o valor patrimonial fica manado. Mas, mas, para aqueles investidores investidores que realmente são estudiosos, ele vai se ater a outro detalhe que nessa sua pergunta não tem. Se você observar as vendas de alguns imóveis que estão acontecendo em fundos imobiliários, elas, boa parte delas, a grande maioria delas, está sendo vendida acima dos valores de buquio, acima dos valores patrimoniais. Ou seja, na vida real, não é o que o número fala. O problema é que a pessoa que aqui no mundo, vamos fazer uma brincadeira aqui para falar a linguagem do jovem, no metaverso aqui do home broker, as coisas funcionam com o lado barco da sua casa. Então, assim, ou isso é infantil de ser pensado, e eu estou sendo super educado com isso, não estou querendo ser, eu diria, eu não estou querendo menosprezar o pensamento. O infantil é da mesma coisa que eu posso ser infantil de pensar sobre um determinado tema, e não quer dizer que eu sou, é talvez falta de estudo, é a infantilização mesmo é uma falta de estudo. A pessoa, como eu sempre falo, a pessoa para na primeira derivada, na segunda no máximo, ele não vai na quinta, na sexta derivada. Então, quem pensa assim é infantil. Então, Barone, o que você acha de, sei lá, se eu estou tentando achar um exemplo. Não, mas ficou muito claro. Vamos lá, eu não bebo, eu não bebo, mas vamos imaginar aqui vinho, para ver um assunto que é muito conhecido. Se você me der um vinho que custa caríssimo, um vinho que custa simples, eu vou falar assim, parece que eu gostei mais desse ou daquele, mas o meu paladar é infantil para o vinho. Não quer dizer que eu tenho uma pessoa infantil, nada disso, nada crítico, é que o seu paladar é infantil, você não derivou mais, você não educou o seu paladar. Então, a pessoa que às vezes fala isso, ela é infantil no racional dela, não Barone, mas eu acompanho esse fundo aqui que tem já 10 anos e isso não aconteceu, sim, mas nesses 10 anos você teve juros nesses últimos 4, 5, que está jogando para baixo. Então, no dia que você destravar isso, você vai ter, então eu falo que é um efeito de mola comprimida. Eu não consigo parar de pensar no mundo real. se o fundo imobiliário está com valor patrimonial que não reflete o mundo real, uma hora isso se ajusta. E como eu acredito pelas minhas experiências que no mundo real os imóveis não desabam de preço. Eu nunca vi alguém virando para mim e falar assim, nossa, tem um apartamento aqui no setor XYZ que estava sendo negociado por um milhão, você acredita que agora está negociando por 200 mil? Eu nunca vi alguém falar isso. Nunca vi. Nenhum. Então, no mundo real as coisas não acontecem. Agora, não vamos tirar a regra por exceção por regra. Às vezes é um barco que tem um problema ambiental gigante. É, não, aí são casos também específicos em que... Um problema social gigante, né, então, é uma coisa que ficou um barco perigosíssimo, aí muda-se, mas isso não é a realidade do sul, no meu lugar. Sim, sim. Tem um, outra aqui que é assim, como a inflação e as taxas de juros influenciam o desempenho dos fundos imobiliários. Levando em consideração o cenário atual que o Tesouro está pagando aí, eu olhei ontem para 2027, 6,70 e alguma coisa, ou até mais, né, que 6 que eu coloquei aqui. Quando comparamos com uma boa carteira de FIIs, ela tende aí a render IPCA mais 7, me corrija se eu estiver errado. Ou seja, muito próximo do risco soberano do país. Nesse cenário, ainda vale a pena investir em FIIs? Deveríamos aproveitar as taxas atuais de renda fixa? Como que você vê essa equação quando a gente coloca fundo imobiliário de um lado e a renda fixa ou o Tesouro, IPCA mais alguma coisa do outro lado? Sua pergunta é ótima, só tem um ponto que está errado na sua pergunta que muda tudo. Fundo imobiliário hoje não vai pensar mais 7, vai pensar mais 9, mais 10. Por quê? Porque as cotas caem e o mercado corrige. Então hoje você vai ter excelentes fundos de tijolos pagando yield de 9, 9,5, 10. E aonde está a inflação? A inflação está justamente no tijolo que é o cerne da nossa discussão. Por que as pessoas estão vendendo fundo imobiliário e comprando CDI ou indo para o Tesouro Direto? Porque ele cansa do fundo imobiliário porque ele olha e fala assim nossa, mas esse fundo de shopping está pagando yield de 9,5 e a conta está caindo e eu estou ansioso aqui com isso, etc e tal. Aí eu olho para o lado e vejo um CDB pagando 10, 10,5. Eu vejo a NTV. Só que ele está fazendo a conta do curto prazo, ele não colocou isso no tempo. Tanto que quando a gente pega os nossos fundos aqui da carteira recomendada e alguns outros também, a gente tem feito muito esse exercício para os nossos assinantes e mostrando, justamente que uma carteira nossa consolidada, ela não só ganha do CDI com folga, ganha do IFIX, que é a média do mercado e ganha do MIMAB, que é justamente a sexta dos títulos IPCA+. Eu vou te falar uma coisa, Diego, que ninguém fala. Se você tivesse comprado um título IPCA+, há algum tempinho atrás que ele estava 5,8, o que ia acontecer com esse título IPCA hoje? Fala para mim. Vai lá olhar o valor nele no mercado agora. É engenheiro de obra pronta. De renda fixa a pessoa vai falar não, de renda fixa daqui não tem nada não. Infelizmente, falta uma educação basilar financeira. Então, o sujeito pagou o IPCA, é porque assim, é tudo bala de prata, o cara quer travar uma taxa agora de 6,5 no IPCA+, 6,5 e é bala de prata, né? Então, ele fala, ah, mas aí... Só contextualizar para algumas pessoas do meu público, dos meus clientes, porque renda fixa no final ela te paga o prometido. Isso. Mas no meio do caminho ela varia, né? Só para contextualizar. A marcação mercado. A marcação mercado. Então, quem comprou o IPCA mais 5,8 e está agora 6,5 está com queda forte de patrimônio. Entendeu? E quem comprou o fundo imobiliário há 6 meses atrás está com queda de patrimônio. Então, assim, aí é o que eu falo, às vezes as pessoas são 2 pesos em 2 meses. Quer saber alguma coisa, Diego? Se a gente for ler psicologia financeira, se a gente for estudar um pouco mais o comportamento do investidor, a gente vai entender que tudo isso em resumo, eu diria, é difícil atribuir uma estatística, mas eu diria hoje para você que 80% das pessoas, 90% das pessoas, as decisões, às vezes, são muito mais comportamentais, psicológicas, de conforto mental do que de matemática. Entendeu? Sim, sim. Porque você olha hoje um fundo de CRI que dentro dele tem CRIs e PCA mais 8, 8 e pouco. Que estão negociando com 10, 15%, 20 em alguns casos de desconto patrimonial. Então, implicitamente, você está comprando esse negócio lá perto de 10. mas como caiu pela marcação que acontece e a pessoa olha para o lado e vê o IPCA que na cabeça dela não cai, ela vai lá e migra. Então, assim, é uma falta de educação basilar. Então, a única forma que eu encontrei de blindar as pessoas com relação a isso é educando. Porque se você vai levando a educação, você vai levando uma coisa menos impositiva e mais elucidativa, mais ilustrativa, mais didática, as pessoas vão entendendo. Alguns vão ficar pelo caminho, vão, mas assim sempre foi na humanidade, né? Então, você não vai conseguir trazer essa lucidez, essa clareza para todo mundo. E veja bem, eu não estou querendo falar que o fundo imobiliário é a oitava maravilha do mundo, que é o produto mais eficiente, não, eu não estou querendo dizer isso. Eu só estou querendo dizer que ao comparar o fundo imobiliário em detrimento de outro, use pelo menos os argumentos corretos. Sim, sim, sim. Porque senão fica dois pesos e duas medidas, né? Você está olhando o lado bom só de uma coisa e o lado só ruim da outra, né? e eu gosto de olhar dados. Então, assim, uma carteira bem selecionada, eu tenho muita confiança, claro, eu não sei o lado direito do que vai acontecendo com tudo, mas olhando daqui para trás, boa parte dos bons fundos foram suficientemente fortes, resilientes para vencer aí o CDI, o IFIX e o próprio IMA-B, que na minha visão reflete a cesta replicável de títulos IPC a mais. Sim, sim. E ainda continuando nessa mesma pegada dessa inflação aqui, eu coloquei aqui uma situação em que vamos imaginar, então, que ela suba, continue subindo, que agora subiu 0,40 alguma coisa esse mês passado, imagina que ela continue subindo, vamos catastrofizar esse futuro. se caminharmos, por exemplo, para uma, e eu uso o termo, tá, professor? Argentinalização, tá? Brinco com essa expressão, referindo-me ao caminho que a Argentina percorreu, com a inflação disparando, né? Como os fundos imobiliários se comportariam? Será que os contratos seriam cumpridos? Como você enxerga esse cenário dessa, desse pessimismo aí? Eu vou te falar o que eu sei responder e vou te falar o que eu não sei responder. Inclusive, eu vou tentar encontrar essa resposta por um outro caminho. Eu sempre fui por um caminho X, eu vou por um caminho Y para eu encontrar essa resposta. Então, eu vou falar o que eu sei responder. Contratos de aluguel, tudo, eles vão ter que ser renegociados, né? Então, assim, você vai, talvez, indexá-lo por uma outra moeda, você vai fazer com que ele seja cumprido de uma forma diferente, né? Vamos sempre lembrar que ativos reais, em cenários hiperinflacionados, eles valorizam também, entendeu? Sim. Porque tudo é questão de irracional, né? Então, assim, se você, porque a hiperinflação, ela não acaba com a humanidade. É, é, com certeza. Então, não é porque eu vou ter hiperinflação que eu não vou mais ter que pagar o aluguel ou eu não vou ter onde morar, entendeu? Então, assim, então, o que você vai ter é um momento de adaptação e esse momento de adaptação engloba talvez em uma nova indexação, que seja o dólar, que, enfim, não sei te dizer, mas a vida vai continuar existindo, né? Mas se você olha, e de novo, não sou especialista, você citou aí a Argentina, não sou especialista, mas eu acredito, se você puder até consultar enquanto a gente conversa, mas eu acredito que o índice da Bolsa Argentina deve ter valorizado bastante nesse cenário de hiperinflação, porque é o que via de regra acontece, porque os ativos reais vão ter que corrigir, porque, se não, eu vou comprar uma indústria por 10 centavos, isso não vai acontecer, ela vai valorizar, né? Sim. Agora, se você perguntar os fundos de papéis, que são os fundos de dívida, eu sempre perguntei para alguns gestores e eles sempre falaram mais ou menos assim, falaram, olha, vai ter também que ser renegociado, talvez você vai ter um tempo ali de carência para você reenquadrar a operação, tudo, né? E agora eu falo para você uma coisa, tá, Diego, que a gente aprende com o tempo, com a vida, existe um contexto que é o seguinte, quando todo mundo quebra, ninguém quebra, então a hiperinflação ela vai acontecer na vida de todos, né? Então se está todo mundo no Brasil, todo brasileiro vai ser impactado pela hiperinflação e aí você vai ter que ter essa renegociação. Mas eu acredito que aí eu vou tentar conversar com realmente gestores internacionais que operam mercados emergentes e mais críticos para ver como é que as debêntures funcionavam lá, como é que os títulos de debêntures, eu vou por outro caminho, eu não vou consultar o gestor de fundo imobiliário, eu tive essa ideia inclusive recentemente e eu quero ter uma oportunidade até o fim do ano com talvez um ou dois players que, a especialidade deles vai fundo imobiliário, a especialidade deles é crédito e eu vou conversar com eles como é que essas mesas de crédito internacionais funcionavam para tentar encontrar essa resposta definitiva, mas eu acredito que seria uma grande renegociação, porque não dá para você imaginar como é que vai ficar o CDB que você tem no banco, como é que vai ficar a LCI que você tem no banco, entendeu? Então, o bancão que tem o lastro aí na sua LCI, ele vai ter que também negociar com você, então eu acho que seria um modelo de reindexação, então é o que aconteceu lá no passado, você tinha um chamado overnight, você negociava, o dinheiro rendia naquela noite, não era curtíssimo prazo, a duration vinha para dias, você não fazia operações de crédito de anos. Eu não lembro, mas sim, eu estudei, eu estou te perguntando muito sobre esse assunto e esse assunto frisando aqui, porque eu sinto que na minha geração, 30 e alguma coisa, a gente tem um temor muito grande com essa situação da inflação, visto que a gente, muitos dos meus clientes acompanharam a situação na Argentina e a gente passou agora por uma disparada dessa inflação pós pandemia, então eu acho que assim, a minha geração deu uma assustada, a gente não sabia o que era uma inflação disparada dessa forma, quando eu converso com os meus pais, não, eles vêm com a outra conversa, era assim, era assado, era de manhã, ia no supermercado, então a gente nunca viveu isso, e o que a gente viveu nesses últimos anos? Eu tenho 45, eu tenho 46 agora, então eu era criança, mas eu lembro disso, de você ir comprar alguma coisa no supermercado de manhã é um preço e a tarde é outro, mas o mais curioso é que nessa época as pessoas compravam ativos reais, entendeu? Porque no final das contas, eu acho que um fundo de tijolo, ele é um hedge contra isso que você está falando, ah, mas os primeiros meses vai ficar meio bagunçado, mas vai mesmo, mas as coisas, o dinheiro, o hard asset, o ativo real, ele sempre tem uma veia de proteção, ativos de crédito, aí, como eu estou te dizendo, o que eu não compactuo é a pessoa me fazer uma pergunta dessa para fundo imobiliário e por que ela está esquecendo o tesouro direto? Como é que o governo vai pagar IPCA mais 6,5 sem a situação por 80? Então assim, de novo, dois pesos e duas medidas, aí a pessoa quer se proteger contra o fundo imobiliário e vai lá e compra o tesouro direto? Não. Entendeu? Então assim, as coisas não conversam, você está entendendo, que esse mesmo cliente seu, ele preocupa por um caminho e desconsidera outro. Sim, sim, sim. Ele está fantasiando na cabeça dele de que o governo vai dar conta de pagar e pensar mais 6 para ele. Ah não, mas a inflação, para começo de conversa, ainda que o governo pague 80% de inflação, você vai pagar, você vai pagar de imposto de renda de 15% no mínimo, é sobre a inflação também, então você vai perder a inflação. Sim, exatamente, inclusive, inclusive, então eu estou rindo aqui porque é isso que você está falando, é algo que eu converso com eles, é exatamente essa linha de raciocínio aí. Só que é difícil para conseguir entender e enxergar esse panorama aí, esse cenário. Então assim, eu chamo de consciência seletiva, ele está consciente só do que ele quer, ele está achando que só ele vai ficar protegido se ele fizer isso. Não, assim, tudo é impactado, então como é que fica essas empresas listadas que são gigantescas que emitiram debêntures pagando IPCA mais 6, remunerando CDI mais 2. Aí o CDI vai para 180%, assim, então quando eu falo, quando tudo quebra, ninguém quebra. Então você vai ter uma reprecificação, você vai ter tudo, e no final das contas, se quebrar, o fundo de papel no final das contas ele tem um lastro real, ele vai ter um terreno, ele vai ter tudo. Então o que eu acredito? Barone, o que você acredita? Primeiro, eu não vejo esse cenário básico do Brasil, primeiro, não vejo isso, até porque nós já testamos aí inflação de 10, 11% e a gente sobreviveu bem nos fundos de patéis, tá? Então eu acho que estamos longe disso e ainda que chegue nesse número ele sobreviveu bem, mas o que eu acredito mesmo é que no final das contas se você tem um ativo real, esse é o seu melhor red, é o seu melhor proteção, tá? No ativo real, leia-se em empresa, leia-se em imóveis, tá? Eu acho que esse é o melhor red. E aqui eu não tô falando porque eu não sou especialista, mas você pode estar pensando aí em moedas, como é que chama? Metais preciosos, são outras formas de proteção também, tá? Eu não vou entrar nisso porque não é minha especialidade, mas também são formas de proteger. Aí é uma proteção pura, né? Uma proteção que não necessariamente vai gerar fluxo, mas é uma proteção pura e simples mesmo, né? Então, mas que funciona e já funcionou no passado. E nada impede da pessoa também ter. Nada impede da pessoa também ter. Nada impede. De prender. em um momento aí, continuando a catastrofização do futuro, né? Em um momento de grande turbulência, todos os ativos sofrem e existem grandes incertezas, por exemplo, em relação às empresas, se elas conseguirão superar as dificuldades ou vão sucumbir. No caso dos FIIs, especificamente os de tijolos, que muitas vezes possuem imóveis considerados insubstituíveis devido à localização e outros fatores que os tornam únicos e privilegiados, né? Vários, vários, você pode citar. Podemos considerar que essa classe de ativos é extremamente segura. No geral, as pessoas colocam um risco embutido nos fundos imobiliários que eles não têm. Eu acho que extremamente isso é aplicável para imóveis realmente muito únicos, tá? Então, se você tem um imóvel no coração ali do Itaim, eu acho que esse imóvel é extremamente seguro. Se você tem um galpão logístico num raio 15, 10, 15 de uma região metropolitana, eu acho que sim. Se você tem um shopping muito dominante, eu acho que sim. No geral, eu acho que, considerando o portfólio médio, são ativos seguros. Tem ativos mais arriscados, mas aí que entra a composição da sua carteira de você mesclar entre ativos seguros, extremamente seguros, e às vezes vai ter algum ou outro que dentro de um portfólio não tem problema de ser menos seguro assim. Agora, de novo, vou repetir, tá? Não existe mercado imobiliário, mercado de negócios saudável com uma economia fraca. Então, assim, se você virar para mim e falar assim, mas, Barone, e se a gente começar a entrar em um estágio degradante assim, mas muito forte, eu não vou citar exemplos aqui de países, eu não gosto de fazer isso, mas você vai em alguns países, em vários continentes, que são muito pobres, falta tudo, né? Saneamento, falta tudo, 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 assim, às vezes até com guerras, enfim, aí, Diego, vamos ser, vamos ser prático na vida? Aí a sua riqueza é o tempo que, no máximo que você consegue, de estar ali protegendo a sua família, né, e sobrevivendo, entendeu? O problema é que as pessoas criam um cenário catastrófico e aí você quer ser o riquíssimo da catástrofe, hein? Não tem riqueza em coma. Se você não se guiar pelo bom senso e pela humanidade, você começa também a tentar enxergar valores em coisas que não têm mais valor. Se eu sou o único rico que, numa comunidade inteira, que num raio de 30 quilômetros em volta, que é a pobreza extrema, será que isso tem um valor humano para mim? Entendeu? Não tem nenhum valor humano para mim. Isso, para mim, não tem o menor sentido fazer isso. Então, eu quero me considerar o seguinte, eu acredito que o Brasil tem hoje vários imóveis em fundos imobiliados que estão em regiões em desenvolvimento, em vetores de crescimento, em regiões maduras. Então, quando eu olho o portfólio dos fundos imobiliados, eu acho que são cidades prósperas que vão ter as dificuldades econômicas. Por isso que naquele dia que nós encontramos pessoalmente, você falou, você se pareceu ser otimista. Mas não é questão de ser otimista, porque assim, quando a gente olha, a gente vê que o nosso país tem muitas dificuldades, mas nós também temos muita prosperidade para ter ainda. Eu acredito sim que a gente vai caminhando dentro de ciclos. Às vezes, um ciclo melhor ou pior. entendi, professor. Eu falo porque, assim, eu estou fazendo muitas perguntas de catastrofização do futuro, mas é o que eu sinto das pessoas e dos meus clientes, dos meus amigos também, as pessoas em volta, da minha idade. Muita gente preocupa muito com o futuro e tem essa perspectiva, assim, olha e tenta... Hã? Escatológica. E tenta... E tenta... E tenta ser preparado para o fim do mundo. Você tenta no fim do mundo se tiver do jeito que as pessoas imaginam o fim do mundo. E tenta se proteger do fim do mundo. É como se estivesse se preparando para um walking dead. Sabe? Então, assim... E aí acabam que... Hã? Você me permita eu te interromper? Eu tenho cada vez mais falado que investir bem é um estado de espírito. E é mesmo. Se você não tiver com um estado de espírito seguro de que realmente nós vamos sempre ter dificuldades aí, mas a gente vai estar sempre superando e caminhando que os ciclos serão desafiadores, mas os ciclos maiores serão positivos, gente, perde a razão do que você está fazendo. De novo, a gente tem que voltar na missão zero. Se você realmente quer se preparar para um cenário walking dead, você não deveria nem estar se preocupando com isso. Então, assim... A humanidade, ela vai sempre caminhar para frente. Isso é fato. Isso é... É uma premissa, assim... Universal. O problema é que, às vezes, as pessoas com esta veia pessimista só vê o lado ruim das coisas. Só vê o lado negativo das coisas. Então, investir é um estado de espírito. Porque se você só vê o lado ruim das coisas, não interessa você investir. Esse é o ponto. Se você consegue ver o lado melhor... Ah, Marlon, então você só vê o lado... Bom, eu não disse isso. Eu vejo os dois lados e procuro ficar mais próximo daqueles que estão fazendo o melhor trabalho possível, daqueles que estão mais alinhados com aquilo que eu acredito, mais alinhados com aquilo que é... para onde eu acredito que as coisas estão caminhando. E me fortaleço nisso. Então, investir é um estado de espírito, entendeu? Se você não estiver bem, qualquer decisão, você vai estar sempre preocupado e tentando ver o cenário catastrófico, é sempre tudo dando errado. Então, se isso acontecer, entendeu? Então, essa catastrofização... Catastrofização. Arranca mais um termo estatológico, um termo assim, fim do mundo. Será que é interessante você sequer se preocupar em qual é o melhor fundo imobiliário para comprar, qual é o melhor título com maior vencimento... Não tem lógica, né? Só que se você está com o NTND com vencimento em 2045, você está acreditando que o mundo vai acabar. Você está acreditando que o Brasil vai ter inflação de 200% e os juros em 300%. Não faz sentido. Se preocupa em comprar um lugarzinho para você morar, uma rocinha, planta ali as suas coisinhas, segue a sua vida ali na simplicidade, o que também não está errado, não, tá? Não está errado, não. Mas é um estado de espírito. Se você for ficar bem fazendo isso, o que não pode é você querer estar nesse meio e com essa sensação de que, no final das contas, o que vale é você ter um pomar na sua casa para cuidar e sobreviver ali, entendeu? Tudo bem. Está tudo bem. Procure um estado de espírito que te esteja tranquilo. Eu falo isso. Não há nenhuma planilha do Excel que vai sobressair sobre o seu chono. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.